Olá, confira agora as manchetes do Plantão Farol. A Prefeitura de Serra Talhada, por meio da Secretaria de Saúde, inicia nesta terça-feira 25 a vacinação de todas as crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19. Serão vacinadas as crianças cadastradas e convocadas através do Vacina Serra. O Farol contou a história de uma vendedora tradicional de Didas, dona Rosimar Pereira, de 71 anos, que morou por cerca de 48 anos em São Paulo e retornou ao Nordeste em busca de qualidade de vida. Há cinco meses, começou com um pequeno negócio. Um crime bárbaro envolvendo maus-tratos contra animais foi registrado em triunfo. Um cachorro foi encontrado carbonizado e com as patas amarradas dentro de uma caixa de metal. O caso viralizou na internet através da denúncia de moradores. E no Falando Francamente, desta terça-feira 25, Javanissá conversou com o médico cardiologista Jorge Francisco, falando sobre os cuidados com a saúde do coração. Essas e outras informações você confere na TV Farol e no site faroldenoticias.com.br.